Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 17 de outubro. Vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira. Ele traz as informações da agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Ney. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos. Olha, Lilian, o presidente Michel Temer e o ministro da Saúde, Ricardo Barros, entregam a medalha da Ordem do Mérito Médico a 12 profissionais que, no exercício da profissão, se destacaram no setor público e privado ou prestaram serviços notáveis ao país. A indicação dos profissionais foi feita pelo Ministério da Saúde. O evento é alusivo ao Dia do Médico, que será comemorado amanhã. A cerimônia será às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, e terá transmissão ao vivo da TV NBR. E foram publicados dois decretos do presidente Michel Temer. Um deles cria a Junta de Execução Orçamentária. Essa junta vai assessorar o presidente da República na condução da política fiscal do governo. O órgão será formado pelos ministros da Fazenda, da Casa Civil e do Planejamento. Outro decreto trata do cumprimento pelo Brasil de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que aplica sanções à Coreia do Norte por desenvolver um programa nuclear militar. Esses dois decretos estão na edição de hoje do Diário Oficial da União. Volto com você aí no estúdio, Lilian. Obrigada, Ney, pelas informações. Bom trabalho. Os recursos da cota do PIS-PASEP para idosos acima de 70 anos serão creditados nesta terça-feira para correntistas da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. A medida vale para quem teve a carteira assinada entre 1971 e 1988. Na primeira etapa de pagamentos das cotas do PIS-PASEP que começa esta semana, serão contemplados beneficiários com 70 anos ou mais. Só nesta fase são cerca de R$ 9,2 bilhões que serão disponibilizados para 4,4 milhões de idosos. Só pela Caixa Econômica Federal, responsável pelas cotas do PIS, quase 3,6 milhões de brasileiros com 70 anos ou mais têm direito ao saque nesta primeira etapa do calendário. O pagamento começa nesta quinta-feira, dia 19, e ao todo o valor disponibilizado pelo banco neste mês de outubro é de mais de R$ 6,7 bilhões. Mas quem já é correntista do banco recebe o dinheiro automaticamente na conta, dois dias antes, ou seja, já nesta terça-feira. Quem tem até R$ 1.500 para sacar vai poder sacar só com a senha do cartão do cidadão. É uma senha que ele pode obter na agência e quem já tem o cartão do cidadão vai saber muito bem como utilizar. Muito fácil. Agora, até R$ 3.000 pode sacar com o uso do cartão mais a senha. E aí já pode ampliar, além de poder também sacar nos canais correspondentes Caixa Aqui e canais lotéricos. Além também na sala de autoatendimento da Caixa. Acima de R$ 3.000 só nas nossas agências para poder ter toda a segurança do pagamento. No Banco do Brasil, responsável pelo pagamento do PASEP relativo aos servidores públicos, é a mesma coisa. O pagamento para os cerca de 820 mil idosos com 70 anos ou mais contemplados começa na quinta. Mas quem tem conta no banco recebe automaticamente os valores nesta terça. Com essa medida provisória, passa a ter direito os beneficiários correntistas do Banco do Brasil a crédito direto na conta corrente. E também o banco está disponibilizando uma ferramenta onde eles poderão indicar contas corrente em outros bancos para receber esses créditos. Para saber se tem algum saldo disponível, basta consultar o site www.bb.com.br barra PASEP, no caso do PASEP, ou a página www.caixa.gov.br barra cotas PIS, para as cotas vinculadas ao PIS. Depois dessa primeira etapa, em novembro poderão fazer os saques os aposentados e em dezembro é a vez de mulheres a partir de 62 anos e homens com 65 anos ou mais. O valor total a ser disponibilizado durante todo o processo é de quase 16 bilhões de reais para 8 milhões de brasileiros. Esses valores, esse trabalhador, ele pode tirar, independentemente de ter trabalhado ou não. Não havendo o saque desses rendimentos, esses valores são incorporados à conta dele, até o momento em que ele fizer o saque total e nesse caso vai zerar a conta dele. As provas do Enem se aproximam e a cartilha do estudante, do participante, sobre a redação já está disponível. Ela traz os detalhes de como é feita a correção do texto. Para conferir o material, basta acessar a página do Inep na internet. E este ano o Enem terá algumas novidades, entre elas o aumento da segurança para garantir transparência e condição de igualdade entre todos os candidatos. Há menos de um mês para o Enem, a estudante Fernanda, de 17 anos, que pretende fazer jornalismo, se diz ansiosa, mas preparada. Nessa reta final, estou tentando realmente apostar na redação, porque ainda bem na redação, minha nota vai lá para cima. Nessa edição, Fernanda e todos os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio vão ter prova personalizada. A medida é uma das mudanças na segurança do exame para evitar fraudes. Este ano, o número de detectores será proporcionalmente maior do que na edição passada. O Enem 2017 terá um detector para cada 100 participantes. E a partir de agora, eles serão colocados em todos os banheiros. O uso de detectores de ponto eletrônico, capazes de identificar a emissão de sinais de celulares, por exemplo, será outra novidade. Para professores e alunos, o aumento da segurança não vai afetar o desempenho. Para um bom aluno, isso é muito bom. Deixa ele mais seguro quanto a não ter nenhum tipo de problema, algo ilegal acontecendo, entre aspas, nos bastidores. Então, ele fica mais seguro, porque se ele estudou, se ele está bem preparado, ele sabe que só depende dele. Eu já estou preparado e acho que talvez o que isso influencie realmente seja o tempo. Assim, porque com mais essas medidas, você pode acabar demorando mais para ir ao banheiro e essas coisas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira e NEP, está fazendo as últimas revisões. E garante que a estrutura de segurança aprimorada vai proporcionar condições iguais aos participantes. A segurança do Enem é para garantir fundamentalmente que todos os participantes possam ter condições iguais de concorrer a uma vaga numa universidade pública através do SISU ou a um processo de bolsa pelo ProUni ou ainda um financiamento estudantil pelo FIES. Então, a segurança é um instrumento de garantir a isonomia entre os participantes. As provas do Enem serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro. O cartão de confirmação da inscrição com data, horário e local do exame estará disponível a partir do próximo dia 20. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho